Diretamente, Restante Love Fuck J.K. no beat, o cara é sinistro É que o barulho da meia merra Deixar os bicos tudo assultado Tirar de giro com a R.E.R. Cortar o vento com o Z.G.A. A mão esquerda vai na embreagem A mão direita no acelerador É que o barulho do escapamento Primeira potência do motor De raia, Buda, Cavalac, Ninja Batendo 230 na pista Boladão, café de 60 Batendo 200 na A, então cena E subi na favela de Falco Boladão, asgando asfalto É com o tag da PMW Ele é tudo, envelou Marcha nos canhão Acelero na fernão E os bico não pega não Não, não pega Marcha nos canhão Acelero na fernão E os bota não pega não Quero ver pegar Pode acionar o copão Que não dá nada não Não dá nada Sabe que os drag pilotam E aqui tem o dom Multistrada Tira de giro o foguete É fuga na fernão Carenada É só bololo de grau E corte que os drag destrava Marcha nos canhão Acelero na fernão E os bico não pega não Não, não pega Marcha nos canhão Acelero na fernão E os bota não pega não Quero ver pegar Macha nos canhão, atelero na fernão E os bota não pega não, quero ver pegar Macha nos canhão, atelero na fernão E os bota não pega não, quero ver pegar Quero ver pegar Diretamente, this guy's love fuck To atacar no beat, o cara é sinistro Marcha nos canhão, atelero na fernão E os bota não pega não, não pega Macha nos canhão